Olá gente, meu nome é Darlan Pucci, estou viajando dos Estados Unidos, saí de Naples na Flórida e vou para o Brasil de motorhome. A Dulcinea, o nome do meu motorhome, minha cachorrinha Piper. Estou no Arkansas, em Benton, na casa da minha amiga Rose, que é a frente da casa dela. E ontem fomos para a cidade de Hot Springs, onde tem o Hot Springs National Park, fica meia hora e quarenta minutos daqui. Daí visitamos uma torre bem grande que tem, que tem vista de todo o parque, de toda a cidade, que é bem pequenininha, bem charmosinha. Depois comemos, passeamos na cidadezinha e ela é conhecida pelas casas de banhos, por causa das águas quentes. Então visitamos um museu também, de como eram as casas de banhos de antigamente, tinham muitas. Hoje alguns são museus, são restaurantes, são cervejarias e tem duas que ainda estão abertas para o público. A gente foi numa delas, mas estava lotado já. Então acho que tem que abrir mais. Acompanhe o vídeo, foi muito legal. Estamos indo para o Hot Springs, que fica mais ou menos quarenta minutos da casa da Rose. E lá tem casas de banho, tem cascatinhas. A Rose falou que tem cascatão. E lugares para caminhar, então vamos passar o dia lá hoje. É, bem turístico lá, bem turístico. Estamos chegando, estamos ficando pertinho. E a entrada é de grátis, não cobram. Falta só quinze minutos. Já estamos chegando. Já chegamos no parque. Estamos numa estradinha cênica. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DISAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O APALL Isso está aberto para o público Estou em funcionamento Essa é a outra que está aberta em funcionamento, Bugstaff Bath House, uma cidade muito bonitinha, uma espécie de água, uma espécie de água. A água é quente, bem quente. A água é quente, bem quente. A água é 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 quente.